Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje, e antes de eu falar do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar e comentar e assistir nossos vídeos até o final, gente, pra gente chegar às 4 mil horas, tá bom? E se inscrevam, tá bom? E no vídeo de hoje, a gente vai fazer a continuação do vídeo da Gira Nordestina, né? Mas só que agora a gente vai fazer aqui a pedido de uma inscrita nossa, amiga nossa, que deu a ideia da gente fazer o vídeo que mandasse alguém pesquisar Gira de outros lugares e a gente tentasse dizer o que que significa, né? E o nome da pessoa que deu essa ideia pra gente é Ingrid Família Né Roça, tem o canal dela aí, gente, eu vou deixar o link do canal dela aí pra vocês ir lá e conferir os vídeozinhos dela também, se inscreva lá no canal dela, é uma pessoa maravilhosa. E a gente mandou a nossa amiga Raimunda, como sempre, pesquisar lá, algumas Gira lá, a gente não sabe, dizendo ela que nós não sabemos o que que significa, mas vamos ver aí, né? A gente vai dizer o que a gente acha. Vamos embora pro vídeo. Tá, eu vou começar pela Carol. Primeira palavra é Tassuza. Tassuza? É, o que que tu acha? Tassuza? Uhum. É. Não, o que significa? Ah, tá, sei lá. Não sei lá. Bora, ela vai falar alguma coisa. E eu não falei, Tassuza? Sim, mas Tassuza é Tassuza. Tassuza, né? Tassuza, ela falou. Não. É tipo, tá legal, tá tranquilo, tá de boa. Tassuza. Tá onde é? Ah, foi zero pra ela. E a Raim, vai saber, minha irmã? Deixa a menina fazer as perguntas dela. É do Rio de Janeiro. Bora, Rio. Bora, Milagre. Eita, será que ela serve? Fala tu. Fala tu? É. Fala tu é, ao invés da pessoa dizer, fala você. Aqui a gente fala, acho que é, fala tu, ao invés de falar você. É, não é. Oi, olá. Corre a mesma coisa também. Você. Nada a ver. É sim, tu, você. É diferente, é oi. Ô, a Paula. É, tá pegado. Pegado. Ai, eu acho que assim, fica assim. Peraí, peguei. Peguei alguma coisa, tá amarrado. Tá difícil, tá complicado. Cara. Não, o bicho pegou. Agora, se fosse assim, o bicho pegou, aí não quer saber. É o que é essa do Rio de Janeiro. Ô, povo. Tá. Carolzinha, não mete essa. Não mete essa? É, não mete essa. Não mete essa. Mesmo essas vezes são difíceis, né? Claro. Tem que ser assim mesmo. Desculpa nós aí, ô, povo. Eu não sei. Não, gente. Não mete essa. Tá não mexendo em nada, é? É tipo quando a pessoa tá mentindo. Aí contar uma mentira pra toda. Ela fala assim, não mete essa. Não tá ainda não. Tá mentindo. Essa é mentira. Sabia, não. Outra. Milagre. Marca um 10. Marca um 10? É. Meu Deus. Deixa eu ver. Marca um 10. Eu não tenho noção, não. Marca um 10. Me ajuda aí. Eu não, tu não me ajudou. Marca um 10, eu acho que é pra marcar um 10. Eu não tenho noção, não. Tem a ver com 10. É tipo assim, às vezes... Eu pensei, vamos embora, Milagre. Marca um 10, tipo, aí espera só mais de 10 minutos. Só que não quis esperar 10 minutos. Sempre espera mais. Mais do que 10 minutos. Ah, tá. Essa aqui é pra lá acertar. Mete o pé. Cai fora, embora. Acertei. A cara também vai acertar essa daqui, eu acho. Vacilando. Vacilando? É. É. Vacilando. Vacilando, meu Deus. Eu tô com a parada da minha vida. Quer que eu tire de cabeça abaixo? Vacilando. Quer que eu diga? Eu amo o que eu acho. É alguém que faz, tipo assim, alguma coisa errada que dá errado, é? Isso mesmo. É, acertei. Milagre, eu não acho que é melhor também acertar essa daqui. Papo reto, Milagre. Papo reto? Eu sei, mas eu não consegui explicar. Deixa eu ver. Papo reto. Por exemplo, a Paula diz assim, Milagre, eu quero falar contigo. Eu disse, boa, minha filha, passa logo o papo reto. Fala logo diretamente o que ela quer falar. Não fica enrolando. Eu acho que é isso. É, falar a verdade. Papo reto é falar a verdade. Paula, visão. Quê? Visão. Visão? Uhum. Passa a visão aqui no Quindio Rai. Eu acho que é... Deixa eu ver. É mostrar o que tá acontecendo. É, tipo... A realidade, Milagre. Tem alguma coisa assim do tipo. Tem um pouco a ver, mas é tipo... Passa a visão. Não, é só a visão. Visão. Uhum. Visão. Sei lá, eu acho que é isso. Ver, mostrar o que tá acontecendo. Tipo, a pessoa chega e fala pra tu. Visão, aí te pergunta o que é. O que é que foi? O que é que tu quer? Isso é visão. Ah, não. Isso aqui eu acho que sabe. Carol, trem. Trem? É. Trem. E o céu lá balançando. Para de balançar, não. Trem. Trem. Riadeiro, trem. Trem bala. Baceira. Tira? Não, é tipo assim. Uma coisa que você não sabe chamar. Você. Milagre, pega aquele trem ali. Entendeu? Qualquer coisa é trem. Qualquer coisa pode ser trem. É que nem o papai. Meu avô. Ele dizia assim. Minha, pega essa coisa aí. Isso. Tá onde? Tá em cima da coisa. Aonde? Lá na coisa. É, no Nordeste é assim. Só que... Eu sabia. Esse daqui também. É de Minas. Aí no caso assim, pega o trem. Trem. Tá. Pega o trem. Eu não peguei, não. É... Agora, Raimundo, que eu tô nele. Agora é pra Milagre. É pra Milagre, né? Pode de balançar, Milagre. Pega a visão. Pega a visão? É diferente da visão. Pelo que eu vejo um menino falando aqui... Por exemplo, quando um manda o áudio pro outro. Como é que tu tá? E aí, cara? Passa a visão aí pra mim. Passa a visão do que aconteceu durante o dia. Na vida da pessoa. O que ele soube. Alguma coisa assim. Cofoca. É. Eu tenho a ver. Mas é tipo assim. Às vezes você... Alguma coisa que você faz, né? A pessoa assim... Pega a visão pra ficar ligada. Porque a pessoa tá de oi. Tá de oi. Tá de oi em tudo. Agora eu, né? Paula. Vamos lá, Paula. Se pica. Se pica? É. Ô, meu Deus. Se pica? Se pica. Se pica. Eu acho que ia se sentindo por alguma coisa que aconteceu. Se doendo. Sei lá. Não. Essa é a gíria... Vai se cair fora. Isso. Embora. Isso é uma gíria bem conhecida lá. Não é bem conhecida, mas é uma gíria que é bem falada na Bahia. É só coisa. Se vou me picar. Se pica. Vou embora. Eu vou pegar o beco. Aqui é pega o beco. Vaza. Cai. É. Carola. Lá ele. Como? Lá ele. Lá ele. É. Lá ele. Lá ele. Lá ele. É. Lá ele. Lá ele é. Apontou o dele. É? É tipo assim. Às vezes a pessoa fala assim. Me larga. Eu fiquei sabendo que eu tô grávida. Me larga. Lá ele. Tipo, a pessoa assim. Não acredito. Deus é mais. Entendeu? Lá ele. Significa isso. Deus é mais. Não conhecia, não. Não conhecia. Eu acho que não faz sentido. Pra ele sabe. Pra ele sabe. Não, que nem o nosso aqui. É. Não assina a loucura aqui. Que pra nós faz sentido. É cada dia. Milagre. Vapo. Vapo? Meu Deus. Vapo? Só vapo? É. Gente, escreva no comentário aí pra mim o que é vapo. Não sei, não. Eu sou vapo. Eu sou vapo. É suvapo? É. Tipo, significa uma pessoa que às vezes fala, não, qual pra tudo assim. Lá ia acontecer um acidente. Aí tu... Sério? Tipo, tu fica surpresa. Algo que, tipo, significa surpresa. Espanto. Ah, daria mais certo que um suvaco. Vapo. Para de dar um cair. Não sei que nem eu não. Muito bem. Bora. O último. É eu, né? O meio. O meio. O meio. O meio. É. O meio, Paula. Sei lá. E essa gíria é bem aqui dos nossos vizinhos. O meio. Não, do Ceará. É perto, longe. É, não. Porque é tipo assim, sai do meio. Aí, ao invés de falar, sai do meio. Ele fala, o meio, o meio. Só podia ser. É impulsão daí. Preguiça. É nosso parente mesmo. Quando eu ligo as palavras. E acabou. Pois é, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente aqui tentando adivinhar as gírias dos outros lugares, né? Eu acertei uma. Eu nem lembro quantas que eu acertei. Acho que duas. Acho que duas. Foi duas. Foi milagre. Eu acho que foi uma. Mas eu só sei que nós precisamos mais estudar um pouquinho a gíria de outro lugar. Porque a gente, no dia que a gente for passear por lá, tem que saber, né? A gente pensa que tá xingando a gente, não é, né? Pois é, gente. Tá informado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Curtam, comentem, compartilhem. E ativem o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações. E se vocês puderem, gente, passem lá nas nossas playlists. Assistem lá alguns vídeos nossos pra poder fortalecer as nossas horas, tá bom? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.